Quero ferirene, quero ferirene da sua rezada Alô, putão, galão, danzinha, contando essa fotinha Senhora se lembrar, na perfeita, e virela na rocha Uma filha da barriga, outra filha pra ter As moças de Vila Velha não tem mais ocupação É só ficar na janela, namorando o campeão Quinta, tu sai da janela, deixa esse moço passar Quem não é que é bela, não pode se descuidar Quinta, tu sai da janela, que as moças desligar Nem se demora a tonela, nem se destina a casa Nem se demora a tonela, nem se destina a casa O vento, o vento, a folha caiu